Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boza aqui, e o evento Astros Retro foi lançado, né, e acabou decepcionando muitos jogadores de FIFA, acho que cada 10 jogadores, pelo menos 9 ficaram bem frustrados. Tá realmente um evento bem complicado, mas, né, dá pra entender, depois do evento TOTS e depois do evento Calcio Tesouro, é complicado algum bater de frente, mas, realmente, o Retro veio bem zoado, ainda mais comparado com o do ano passado. E como eu faço em todos os eventos, né, galera, eu separei aqui, então, algumas dicas, né, dicas bem básicas, mas, assim, dicas que podem ajudar bastante jogadores do FIFA, principalmente os jogadores mais iniciais. Então, ó, já deixa o like aí, se inscreva no canal e também ative o sininho, porque em breve faremos outro vídeo, né, analisando cartinha, cartinha do evento, então deixam o sino ligado aí para não perderem. E ontem eu fiz uma live no canal aqui, né, explicando tudo sobre o evento RetroStars, né, foi lá onde descobrimos, basicamente, que o evento era bem zoadinho, mas, né, tem como se dar bem mesmo assim. É verdade, quer dizer, às vezes não. Então, sem mais enrolação, vamos aqui para a primeira dica, que é esperar, exatamente isso, esperem, galera. O evento tem 21 dias e, com certeza, a EA vai lançar alguma coisa, seja algum pack melhorar, seja alguma redução nas tarifas ali, ou seja, algum modo de jogo novo, torneio, alguma coisa do tipo, que pode, sim, melhorar o game, melhorar o evento, no caso. Então, por favor, esperem, tenham paciência e, por favor, também, né, reclamem no Twitter EA. A EA só entende quando nós reclamamos, se nunca reclamarmos, a EA vai ficar do mesmo jeito lá, burguesona, sacaneando a gente, a gente tomando no... Então, esperem e também cobrem a EA. Segunda dica, negada, não gastem suas coins, não gastem seu dinheirinho suado em eventos zoados. Então, não comprem esses packzinhos aqui, né, galera, que não vale nem a pena pelas coins dele e não vale a pena pela sacanagem da EA, galera. Ela lançou um evento, assim, bem zoado, né, ainda mais comparado com o ano passado, que foi um evento muito bom, veio bem merda esse evento aqui, então, não gastem seu dinheirinho suado com esse jogo aqui, principalmente nesse evento. E uma dica bem básica, né, galera, que, pelo amor de Deus, não perca a renovação, né, nós ganhamos aqui 14 chaves de masmorra a cada renovação, então, 28 por dia, não perca nenhuma renovação. Se você perder uma, já vai atrapalhar seu desempenho no game. Outra coisa aqui que eu posso falar pra vocês é que, talvez, cara, talvez não valha a pena você gastar agora a sua chave de masmorra, porque eu acho que a EA vai mudar, sim, alguma coisa do evento. Então, eu, particularmente, eu não vou falar pra vocês não gastar, mas, eu, particularmente, eu vou juntar as chaves aqui, pelo menos por uma semana, até ver se a EA vai ou não tomar alguma providência. Se não tomar, galera, a gente já aceita o carmo, né, veste a cruz aí e vai jogar. Outra coisa, não percam o modo desafio, cara. O modo desafio ficou realmente bem interessante, ó. Quando completamos aqui a primeira masmorra, ganhamos a liberação de impulso e um up. Nesse aqui, conseguimos uma chave de chefe e mais 100 e 100 classificação de nível 1, assim, completamos 3 masmorras. E quando completamos 6, conseguimos pegar aqui um jogador 90, né, um jogador 90, 9-7, pode vir um 9-7 cola, meio que tá bem interessante. Enfim, farei a análise de cartinhas amanhã, então, fiquem ligados aí no canal. Temos também esse outro desafio aqui, ó, que garante uma chave de chefe e garante também o logotipo Atos Retro. Pra pegar esse aqui, é só você pegar aqui, ou você pode também comprar algum jogador 90 no mercado, que não vai ser tão caro assim, né, jogador 90. Pode ser que o ideal seja realmente você esperar um pouquinho. Esperar a galera pegar bastante, até cair bastante o preço dele. E aí sim, você vai no mercado e compra algum jogador 90 aí, e aí você vê se você desbloqueia ou não isso aqui, vê se vale a pena. Eu acho que vale a pena sim, porque assim, você pega, resgata a recompensa, uma chavezinha ali de graça, e depois você revende o jogador. Então eu acho que vale a pena, assim como também acho que vale a pena, ó, talvez, se você tiver umas coisinhas aí, né, comprar um chefão Atos Retro, para ir desblocar 300 itens de classificação. Esse aqui, que é um item bem importante, né, pra quem não tem o time todo classificado ainda, é um item bem importante mesmo. E pra quem não sabe quais são os chefão, né, porque tem a galera que é bem iniciante, os chefões do evento são esses aqui, galera, ó. O Davi Silva, o Coman, o Igroce aí, o Randanovic, o Pogba e o Lingle. Você pega ali e compra o mais barato no mercado, né, que eu acho que pegar ele de graça vai ser difícil, mas dá pra você pegar no mercado ali e revender depois, e vida que segue. Se tiver coisinhas pra isso, eu acho que vale a pena fazer. Se tiver coisinhas, galera, aí segue a vida. Não tem coisinha, tem o que fazer. E o último desafio, que é bem interessante, né, que é esse aqui, né, quando você conclui aqui 3 partidas bônus, você consegue 200 classificação de nível 2. Isso aqui eu acho interessante, porém, cara, ganhar aqui, mano, vai ser um parto, porque tem que fazer 5 gols em 2 tempos, né. Tem como, obviamente tem como, né, senão não colocariam aqui, mas é difícil. Se você possui time bem inicial, cara, pensa realmente duas vezes se vale realmente a pena você gastar esse bagulhinho aqui, esse item seu aqui, aqui. Eu acho que vale a pena pra mim, pelo menos, né, que consigo ganhar aqui, eu acho. Pelo menos eu acho que consigo ganhar aqui, mas você tem que ver aí se realmente vale a pena ou não pra você. Vamos aqui então para a próxima dica, que no caso equivale aqui na masmorra. Na live que eu fiz, galera, eu analisei aqui, esses 3 primeiros aqui, ó, vou abrir esses 3 aqui, e são basicamente, cara, caminhos iguais. São caminhos que gastam basicamente o mesmo tanto de chave, e são caminhos também que tem a mesma dificuldade, basicamente. Então, você coloca aí qualquer um, cara, e joga, velho, não faz tanta diferença assim, não. A única coisa que muda, talvez, é que sim, né, seja que alguns jogos começam no primeiro tempo, né, você tem que fazer 4 gols, alguns começam no segundo tempo, você tem que fazer 3 gols, aí vai de preferência. Eu acho, assim, que não muda realmente tanta coisa assim, não. Porém, se você possui, cara, um time inicial, um time mais fraquinho, talvez não valha a pena você jogar a masmorra. Isso aí já é uma dica importante para quem é o time mais inicial. Se você jogar a masmorra ali uma vez, duas vezes, e tá só perdendo, né, gastando o coraçãozinho retrô aqui, queimando o coração e não tá ganhando, cara, talvez compense mais para você, cara. Você vir aqui no investida do chefe, vir aqui no investida ao chefe, e juntar aqui 35 chaves e trocar por uma chave de chefe. Talvez, para você que não conseguiria ganhar ali na masmorra, talvez isso aí compense mais. Então, analisa bem aí se você realmente tem time e tem habilidade para ganhar aqui na masmorra, né. Eu acho que você deve ter, né, não é tão complicado assim, não, mas eu sei que tem times e times, tem jogadores e jogadores. E cada um com sua condição. E agora, vamos para a dica mais importante, né, gada. Tem como ou não eu pegar um jogador 9-9, um jogador 100, um Icon. O Icon, cara, você pode esquecer. Vai ser basicamente impossível pegar o Icon aqui. Só com muita sorte mesmo, ou sei, facilitar muito mesmo, que eu acho que sinceramente não vai acontecer. Ainda mais se ela derrota de um gaúcho e deu o coxa, basicamente de graça, porque ele se forçou no evento. Então, ó, eu acho que Icon Prime não vai acontecer. Porém, jogador geral 100 também acho que vai ser complicado rolar. Vai ser complicado... Os jogadores over 100 aqui também acho que vai ser bem complicado. Pogba e o Lengley, embora não tenham cartinhas excepcionais, vai ser bem complicado obtê-las, né. Agora, cara, o 9-9 aqui, eu acho que talvez seja possível, por acaso, se a AI facilitar um pouquinho. Lançar algum modo novo, talvez eu pegar os dois aqui. O Coman, mesma coisa. Eu acho que dá para pegar ele somente se a AI facilitar. Então, aguardem, cara. Tenham calma. Não gastem agora. Se você pegar aqui chefe, se você pegar aqui chave de chefe, não gaste. Agora, espera um pouquinho. Tem 20 e 1 dias de evento. Talvez a AI lance lá no último dia do evento um modo novo que dê bastante de chefe. E aí você acabou gastando ali tudo em impulso e no final daria para você ter pegado um Pogba, um Lengley. Então, aí você podia ser um vacilo seu, certo? Outra coisa que eu acho que não vale a pena, que isso aqui é uma dica que não vale a pena realmente, é pegar esse mini chefe aqui. Sinceramente, na minha opinião, não vale a pena mesmo. Até porque eu acho que a tinhas aqui, você pegar um overall desse difícil e nos overbares daqui vão estar bem baratos no mercado. Então, para mim, pelo menos, não vale a pena. E, negado, desculpem aí pelo barulho de fundo, né. Tem galera aqui em casa, está complicado, mas o tempo que tenho para gravar esse vídeo aqui é agora, né. Vou até editar ele também o mais rápido possível para postar no canal. Então, vida que segue. Enfim, o 9 e 4 aqui também vale mais a pena que o 90. Porém, eu sinceramente, né, não sei, cara. Você tem que pensar aí realmente no que vale a pena para o seu time. Você pode pegar uma coisinha muito boa aqui, como pode pegar também uma coisinha ruimzinha. Eu, particularmente, na minha opinião mesmo, eu vou focar aqui em class. Você tem que ver, basicamente, agora em que nível seu time está. Se o time está no nível de trocar de cartinha, está no nível de construção de time. Então, talvez valha a pena você pegar algum jogador aqui, né. Um chefão ou pegar algum mini-chefe para tentar encaixar no time. Agora, se o time está com impulso baixo, vai no impulso. Então, cara, taca pau no impulso aí. Porém, eu acho que no evento aí do Caso do Tesouro, deu para pegar bastante impulso. No meu caso é esse. Eu tenho aqui impulso de sobra. Então, eu, basicamente, não focarei em impulso nesse evento aqui, não. Então, no que eu focarei? Eu focarei em pegar item de classificação. A minha intenção desse evento aqui é deixar meu time inteiro com a segunda class. E para isso, então, eu preciso, basicamente, de 800 ou 700 aqui. Tô aqui em classificação de nível 2. E aí, o que sobrar, eu pego de nível 3 aqui também. Mas, né, vamos aí passo a passo que a gente chega longe, como eu falo sempre. Agora, aqui, pegar XP tem que ver se vale a pena. Porque até hoje temos cartinhas de Caso do Tesouro bem barato no mercado. E coins, cara, geralmente quase nunca vale a pena. Porém, cara, é um token de chefe por 600 mil coins. Talvez, né, se calcular ali bem, vale até a pena se você realmente está precisando de coins. Enfim, negada, é realmente um evento mais complicado. Porém, dá para você dar bem sim. Ainda mais se aí lançar algum modo novo. Então, ó, tenham paciência. Não sejam precipitados. Não gastem agora seus pontos de chefe lá. Suas chaves de chefe, na verdade. Caso pegue alguma. Eu sugiro até que você guarde aqui, por enquanto, até a chave de masmorra. Pelo menos por um tempo até ele lançar ou não algum modo novo. Então, de resto, aguarde. Tenham paciência, né, e façam o melhor. Vejam aí o que vale realmente para o seu time, né? Se vale a pena focar em jogadores, se vale a pena focar em coins, XP, impulso. Você tem que decidir aí, galera. Isso aí não é uma coisa que o boss decidiu para você. É uma coisa que você vê aí e pensa. Meu time precisa do quê? Precisa de coins? Então, pega coins. Precisa de XP? Pega XP. Precisa de class? Pega class. Aí é uma coisa que vale a pena para você, certo? Amanhã, então, teremos o vídeo analisando cartinha e cartinha do evento, né? As cartinhas mais tops e tal. Faremos em breve também algumas reviews de cartinhas do evento. Então, fiquem ligados aí no canal. Se inscrevam, ativem o sininho. Deixem um like que eu uso aí, né? Espero que tenham gostado. E também nos comentários aí também, né? Algumas dicas do evento. Coloquem aí dicas. Se vocês querem um vídeo de dicas de jogabilidade. Ou se não querem. Ou se eu, por acaso, acabei esquecendo de alguma coisa. Deixem nos comentários e eu leio todos e respondo a maioria. Então, ó. Deixem um like aí. E falou, valeu, fui. E tamo junto, galera.